Olá, tudo bem com vocês? Quem está falando é Patrícia Luiz, seja bem-vindo a mais um game aqui no meu canal E hoje, rapaziada, estamos no episódio muito legal que vocês vão curtir Não sei quanto parada 3, vocês vão adorar esse episódio Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal aí Porque, entre tudo isso, você vai ser uma foda com a pessoa E se vai lá na minha página do Facebook, você vai cantar todas as opiniões Todos os tipos de jogos que vão enrolar aqui no meu canal Esse daqui é um deles, então, se você gosta de conteúdos desse tipo Vai lá na minha página que você vai saber de tudo, mano Vai saber de tudo, de como que foi, como que é o jogo Como que foi criado, como são as coisas E já está muito interessante para vocês E gosto de conteúdos assim, mano Então, já deixa o like aí Para favorecer a amizade E bora aproveitar o dia Que o dia só está iniciando agora, rapaziada Então, vamos lá Como está aqui, embaixo Que tipo de sugestão que você daria Para o meu canal, rapaziada Então, vamos aqui Que tipo de sugestão que você vai ter Vamos aqui Esse negócio é só para aquecimento Vamos lá Aquecimento de boa Que tipo de sugestão que você vai ter É um aquecimento, mano, tá bom no aquecimento, que tipo leves. É um aquecimento, que tipo leves, que tipo leves, que tipo leves, que tipo leves. Vamos aqui, muito acolhida. Estamos aqui. Vamos aqui, calma. Lembra que você vai sair dois vídeos hoje ou três, não sei rapaziada. Mas se você quer continuar o jogo assim, vem aqui embaixo no botão de se inscrever, que é Top Zero Gamer, rapaziada. O game é Top Zero Gamer, rapaziada. Vamos ajudar a se acompanhar aqui. Vamos. Isso, foi bom. Vamos. Vou... Vámonos! Vamos lá! vamos fazer todos aqui E aí 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 Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. 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 Ele está rindo e se puxando contra os heróis. Ele está rindo-se! Ele está rindo! Ele está rindo! variously! Ele está recopando! Tchau, gente. Vamos aqui. Jogou com o personagem. Lembra pra vocês que eu vou sair de dois episódios, então. Já deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E curte todas as minhas páginas das redes sociais, que está aqui embaixo na descrição. Beleza? Então, vocês vão curtir demais, rapaziada. Se você for lá. Vocês não vão se arrepender, beleza? Novamente nessa missão aqui. Novamente nessa missão aqui. E virou aqui. E virou aqui. E virou aqui. tá bota um rapaziada e e promover e aqui ó e se você tiver vendo esse tipo de música para que vocês ignorarem e tentar focar a máxima do nosso jogos aqui no canal beleza vamos aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí hoje nessa partida aqui que a gente encontrou aqui ó a obter a reivindicar vamos aqui voltar Vamos ver o que precisa, né? Lembrando que eu assisto São oito episódios pra cada temporada Então se você Tá aí perdido São, calma, que são oito episódios pra cada temporada É muito legal esse jogo Preciso aproveitar e se divertir demais Porque são oito episódios, rapaziada São oito episódios pra cada jogo Assim, cada temporada Então, se você tá aqui Por esse gamer Já deixa o like aí Comenta os próximos jogos Se vocês querem É isso, rapaziada Espero que você se escuta bastante Se inscreve no canal aí Porque oito episódios são muita coisa Mas não são muito vídeo Pra vocês Aproveitarem O tempo perdido de vocês Vamos aqui então E jogar Vamos jogar Um distrai Grandão já foi Outro já foi Outro já foi Outro aqui já também já foi Outro já foi Já foi Ai ai, ai, ai Tá muito fácil, né Vamos aqui Os novos personagens Vamos dizer assim Vai Vamos utilizar novas habilidades Dos caras Vamos ver aqui Outro já foi Outro já foi Não! 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 Temos que se mover. Vamos. Vamos. Mal. Vamos. Vamos. É rapaziada, não foi dessa vez, dois morreram é muito burro ele só rapaziada a gente vai voltar naquela missão lá com dois ainda porque você vai ter que muito que aprender porque né ninguém morre numa missão velho e botinho morre ainda mais sendo nível 10 não a a a a a a a O que é isso? Vá! 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 E conseguimos aqui, vamos ver se agora não conseguimos nada, não conseguimos nada Não conseguimos nada, 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 não conseguimos vamos aqui e imperdível esse aqui que morreu antes estava muito está na apesar do homem que você disse o que ele é bom não o tido dele é muito pouco mano A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos dar mais um aqui Vamos dar mais um aqui Vamos aqui E aí E aí e hoje a dança partida a gente já vai ser a porque vai ter o vídeo vai vir outro vídeo aí para o canal então a gente vai ter dois segura a gente vai ter três segura na verdade né três vídeos aí no canal então mano já deixa você te like comenta qual tipo de elogio que vocês querem aqui no meu canal como é que você vai vir aí e é isso rapaziada comenta de elogio comenta qual que vocês querem e se vocês querem que apareça mais jogos desse tipo mano vai lá na minha página tudo beleza rapaziada E aí 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 E aí